É o Thais MC, velhinho nordestino, salve Jandré Mack, Chef Smith, macha nas catracas Assumo a putaria, depois sumo com as maluca, cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga No fim de semana, brota, brota, sua maluca Só sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota, sua maluca Só sabe que nós catuca, no fim de semana, brota, brota, sua maluca Chegou blogueirinha, nós te fode como nunca Chegou blogueirinha, nós te fode como nunca No final da noite, tu sobe na minha garupa No final da noite, tá doida pra meter fuga Sabe quem que é nós, nós é o terror das madrugas Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota a sua maluca Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota a sua maluca Passa na catraca Novinha safada vai sentar pra vagabundo Deixa que eles falam e nós triplicar o lucro Deixa que eles falam e nós triplicar o lucro Novinha safada vai sentar pra vagabundo Olha pra minha gangue, bitch A tropa dos putos Olha pra minha gangue, bitch A tropa dos putos Novinha safada vai sentar pra vagabundo Assuma a putaria, depois sumo com as malucas Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga No fim de semana, brota, brota essa maluca Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota essa maluca Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota essa maluca